Música Nesse mês a mulher é importante marcar a presença feminina na cidade de São Paulo, no empreendedorismo e na saúde, no cuidado com a qualidade de vida. Parabéns à Associação Comercial e a todos os organizadores pela iniciativa. São Paulo nunca teve um centro tão rosa e tão bonito e a gente vai mostrar que as mulheres fazem a diferença na vida, na ação, no empreendedorismo. E ver a empresa que eu trabalho e tenho tanto orgulho participando disso, pra mim é uma dupla honra. A Sabesp é sempre presente na vida do Conselho da Mulher da Associação Comercial. Hoje em dia faz bem pro corpo e pra alma e é por isso que estamos aqui juntas pra realmente mostrar toda essa força do poder feminino e se divertir acima de tudo. Estar num evento como esse é fortalecer a nossa marca, mas estar próximo daquele que é o nosso cliente, que são os empreendedores, e nesse caso as mulheres empreendedoras. Bom, acho que tem que ter disciplina, como no esporte, e ter maleabilidade. Tem que saber adaptar as coisas, então acho que é importante no mundo empreendedor também saber se adaptar e ter essa maleabilidade. Esse evento é sensacional, porque você reúne mulheres fortes, na qual a gente, através de tudo aquilo que a gente fez na nossa vida, a gente consegue juntar num evento como esse, que é essa energia, essa positividade dentro do esporte. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. A maioria mulheres e tem que entrar na história da Associação Comercial esse dia, 4 de março de 2018. Eu gostaria de agradecer a todos os patrocinadores, a todos os apoiadores, a Associação Comercial de São Paulo, ao presidente Alec Arburt, dona Norma, dizer que com certeza nós vamos fazer história, que hoje esse dia vai ficar marcado na história da Associação Comercial de São Paulo. Eu gostaria de agradecer a todos os apoiadores, que hoje esse dia vai ficar marcado na história da Associação Comercial de São Paulo.